Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e finalmente voltando aí com o nosso modo carreira no FIFA 16 e eu vou explicar pra vocês um pouquinho porque eu demorei a lançar vídeo de FIFA 16 no modo carreira. O que acontece? O FIFA Mania News, eles estão fazendo um patch lá pro PC, pra versão no PC que vai incluir o Campeonato Brasileiro aqui no FIFA 16 e vai ter tudo que a gente tem no Campeonato Brasileiro mesmo. E por isso o que eu decidi? Que eu ia parar um pouquinho com essa série até sair lá pra gente continuar. Mas como tá demorando, eu resolvi continuar com essa série aqui mesmo e aí depois eu faço o seguinte, eu continuo com as duas séries até porque a Bundesliga tá muito legal de se jogar, ela tá totalmente licenciada. Isso quer dizer que tem os placardos eletrônicos, os times, tá tudo muito legal. Então vamos continuar nossa série e vambora rumo aí a conseguir montar um timaço. Vou aqui agora no treinamento e vou colocar uns jogadores pra gente tá melhorando alguns atributos. Beleza? Vamos colocar pra simular todos e vamos ver o que aumenta aí nos atributos. Beleza? A gente só pode usar agora daqui uma semana, a gente tá falando que só pode usar por um certo tempo. Beleza? Agora galera, vamos dar aqui uma olhada no time pra gente ver algumas coisas importantes. O Caliano Aglu é nosso titular, a gente vai com ele até não sei aonde, mas há bastante tempo. O Belarabe também e esse Mehmed, ele é bom, porém eu quero deixar ele na reserva. Por quê? O que que acontece? O Ticharito vai voltar da seleção e a gente vai colocar ele aqui na frente e aí que entra o Mehmed. Eu quero usar ele como centroavante, mas ele vai ser o reserva. Então o que que eu quero fazer? Eu quero tentar pegar um jogador top ali pra aquela posição, tá? Pra posição do Mehmed. E eu acho que o orçamento aqui do time dá pra gente estar pegando o Neymar, que é um jogador que a gente vai pegar futuramente mesmo. Então é um bom investimento. Então eu vou tentar pegar o Neymar. Não trouxe nada demais. Enfim, o que eu quero fazer aqui é ir lá no Neymar, então vamos em transferência. Vamos ver aqui só quanto que a gente tem pra contrato. E vamos ver quanto que tá o Neymar ali. Procurar. Neymar. Neymar, Neymar. Isso é uma boa pra gente estar contratando. Jogador novo. E já tem bastante experiência. Vamos perguntar ao Barcelona sobre a compra. Ele deve não estar muito barato. Beleza, vou deixar aqui. Vou oferecer ele. Tá falando em um preço entre 97 e 115 milhões. Vou oferecer 100 milhões. E vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Não dá, vou ter que esperar porque eu quero vender um jogador. Vem ali a oferta pelo Kramer. E a gente achou alguns jogadores aqui bons, jogadores bons. Sérgio Agüero. Agüero, 27 anos, 51 milhões. É um jogador bom pra nosso ataque. Realmente um jogador muito bom. Vamos ver aqui qual é a oferta que vem pelo Kramer. 17 milhões. Nem pensar. Jogador de 24 anos. Eu não vou nem aceitar. Até porque a gente tem poucos volantes no time. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos avançar mais um pouquinho. Veio mais jogadores. Olha esse jogador aqui novo. Tem um potencial de 87 no máximo. Eu vou oferecer um contrato com ele. Jogador novo. Assim é bom a gente... Tá fazendo ofertas pra ele. De novo o assistente. Ah, ele veio com essa oferta desse jogador. E trouxe algumas informações da França. Deixa eu ver o que ele trouxe da França aqui. Veio trazendo o Ramos Rodrigues. O Ramos Rodrigues nem é da França. Enfim... Jogador também bom. Tony Kroos. Griezmann. Fez em Mário. Messi. Messi por hora. Sem chance pra gente. Até agora não veio alguma oferta. Então eu vou fazer o seguinte. Vou mexer um pouquinho aqui nas finanças. Ah, agora veio ali. Beleza. Fechou. E vou procurar o Neymar. Beleza. Agora eu vou oferecer o dinheiro pra ele. Perguntar sobre a compra. Agora a gente tem. Eu vou oferecer 100 milhões. Pra ver o que o Barcelona fala a respeito. Dessa da venda do Neymar. Tomara que eles aceitem. Porque eu tô doidinho pra pegar o Neymar aqui pro modo carreira. Pra gente tá jogando com ele. E vou avançar no tempo. Olha, eles querem 145 milhões. Chega a ser brincadeira, mas... Vambora, né, Neymar. Você vale esse dinheiro? Você vai ter que valer esse dinheiro. 147. A gente vai ficar praticamente zerado. Mas... Eu queria pegar um craque logo de cara, assim. Pra gente... Tá... Um jogador bom pra vender futuramente. E vambora. Vamos avançar o tempo. O jogador que a gente contratou lá da base, ele aceitou. E o Barcelona aceitou. E 145 milhões pro Neymar. Então... Agora a gente vai negociar direto com o Neymar. O Neymar quer muito dinheiro. Vamos botar aqui, ó. 10% pra cada gol que ele vai fazer. Eu ainda vou ter que vender um jogador ali. Vou botar algum jogador pra vender. Um jogador que eu não estiver utilizando. Vender jogadores. E... Cadê o que é? Eu vou... Tá lá pra baixo. Aqui. Vou vender ele. Vou colocar ele. Adicionar. Aqui na lista. De transferência. Tá numa forma boa, mas... Deixa eu ver aqui. O que a gente pode estar vendendo também. Um preço bom. Olha. Esse Bender é um jogador bom. E o Tropac também. Um jogador de 26 anos. Que... Tá um preço legal. Vou colocar aqui também. Beleza. Vamos botar aqui. Adicionar na lista. De preferência. Apesar de ser um zagueiro bom. Mas a gente tem zagueiros jovens ali. Que a gente pode estar usando. E vou avançar de novo no tempo. Ele voltou da Inglaterra. O Neymar não aceitou o salário. Beleza. Vamos deixar ali que já vai chegar uma... Propostazinha pro nosso time. E o Scott lá, né? O Olheiro. Trouxe alguns outros jogadores. Vamos ver se ele veio com alguém da defesa. Porque a gente vai precisar de jogadores da defesa. Veio com o lateral esquerdo. Luke Shaw. Do Monster United. Um valor consideravelmente bom. Mas deixa quieto ainda. Deixa eu ver se a gente vai conseguir negociar diretamente com o Neymar. Ali agora só falta o salário. Beleza. Veio ali uma oferta pelo goleiro. O goleiro não vou vender. Foi mais 37 milhões. Ele tá valendo um valor absurdo. Não vou vender mês. Porque eu gosto muito desse goleiro. Agora sim o Tropac. Veio oferta por ele. 16 milhões. Eu vou tentar pegar... Eu acho que o Tropac vale mais que isso. Pelo menos os 25 milhões. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui 25 milhões nele. E vamos ver o que vai vir aí. Se vão aceitar a oferta. A gente já vai chegar no jogo aqui. Contra... O Hoffenheim. Eles não querem pagar 25 milhões. Querem pagar 17 milhões. Eu não quero fazer isso no Tropac. Eu acho que... 26 anos. Se eu pedir aqui uma... Acho que com isso aqui dá pra gente fechar e pagar o Neymar. Então vamos lá. Vamos vender, galera. Vamos... Em busca do Neymar aí pro nosso time. E o Kevin tá falando aqui. Tá realmente... É... Triste, né? Porque ele... Tá falando que ele tá jogando bem. Tá com um momento bom. E ele quer começar no jogo. Mas... Cara... Nosso titular é o Ticharito. E... Sinto muito, Kevin. Vou até te colocar na lista de transferência. Então, galera. Vai ter o seguinte. Vai ter o jogo aqui. Como a gente tá negociando com o Neymar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Colocar só os gols aqui dessa partida. Tá? E aí a gente volta tentando negociar com o Neymar. Vou adiantar aqui. E a hora que voltar, eu trago pra vocês aqui de novo. Voltei aqui. Só quis mostrar pra vocês. Que eu disse que a Bundesliga tava totalmente licenciada. Então dá uma olhada como é que tá bonito os placares. Tudo e tudo da Bundesliga. Os estádios. É... Tá muito legal. O som da torcida tá muito maneiro. É... Vamos deixar a entrada dos times pra vocês verem tudinho como é que tá. Vou mostrar também os placares eletrônicos. É... Os resultados dos times que aparecem. Aí quando o time faz gols aparecendo ali do lado. Tá muito legal mesmo. Olha o Hoffenheim aí. Isso é muito vazio. Comprado. Deixar aqui o time aparecendo na hora que voltar os gols aí. Vou deixar os times aqui pra vocês dar uma olhada. Na entrada dos times. Tá tudo muito legal no FIFA 16. Principalmente a Bundesliga. Por isso que eu fiz questão de jogar a Bundesliga. Porque eu queria mostrar pra vocês como que tá legal essa liga licenciada. E eu queria que todos os ligos no FIFA. Tanto o FIFA como no PES. Que assim, todos os licenciados. Que assim, muito legal. É... Beleza. Agora sim. A hora que eu vou mostrar só os gols dessa partida. E em cada gol eu vou mostrando pra vocês. Pode titear isso vindo. Colou a bola no Calhounoglu. Calhounoglu, velho. Já tocou. Tocou no bench. A gente se manda. Voltou. Voltou a bola. De novo. Olha o Calhounoglu. Vai se mandando. Olha o Calhounoglu. Portou. Vai chutar. Aí bateu. Gol. Dubai Eleberkussen. Jogadaça. Do camisa 10. Calhounoglu. Portou. Partiu pra cima. E mandou o Boleiro. Não conseguiu pegar. Nada, nada. 1 a 0 no nosso estádio. A gente começa bem o Campeonato Alemão. Ó, você liga. Então, vambora. Tentar mais um gol. Porque a gente tem que partir pra cima. Porque é nosso objetivo. A gente tá jogando em casa. Olha o Hoffenheim. 45 minutos no segundo tempo. Agora estamos no Zagléssico. Vai vindo. Olha o Hoffenheim. Cortou o Donati. E final de primeiro tempo. E final de segundo tempo. Deixa eu ver se aqui aparece os resultados. A gente dá uma olhada. É o mais aí que eu te falei. 2 a 0. O Dortmund vai jogar daqui a pouco. O Augsburgo. Tá empatando 1 a 1. O Hertha. O Hertha. Beleza. Tá um joguinho legal. E... Vambora pro segundo tempo. A gente tá ganhando de 1 a 0. Então, aqui vamos com a segunda half. Polanski. Olha de novo o Hoffenheim. Vai aparecendo o Liv. Olha o... Bateu o gol. De empate do Hoffenheim. Golaço. A gente deu mole ali. Olha que gobeira que deu a zaga. Mas, cara... Ninguém esperava que o cara ia dar um chutaço desse. Nem o goleiro. Foi um belo gol. E agora não tem o que fazer. Vamos partir pra cima com tudo. Porque a gente tem que conseguir essa vitória em casa aqui. Pra começar bem a Bundesliga. Olha o Kalianoglu vindo. Se manda Kalianoglu. Vai segurando. Kalianoglu. O Juiz não deu nada. Sobrou livre. Pode sair o golaço. Bateu. Golaço do Kalianoglu. GOL! Ele saiu cortando todo mundo. Olha o que ele fez. Não quis cair pra receber a falta. Ele soltou livre pra ele de novo. Ele bateu o goleiro e não pegou. Ele foi no gol. 2x1 no finalzinho. No finalzinho. O Kalianoglu tá sendo o cara da partida. Agora a gente vai ter que recuar um pouquinho. Vem de novo. Olha o Mehmed vindo livre ali. Olha o Mehmed vindo livre ali. Pode sair mais um. Cortou. Pra dentro. Vai chutar. Bateu. Defendeu o Balman. Vai acabar o jogo. Já passou os 3 minutos de Eclésimo. Vai vir no final do jogo. E a gente faz 2x1 no Hoffenheim. No jogo duríssimo. Jogo difícil. O time deles foi guerreiro. Mesmo jogando fora de casa. E o cara da partida foi isso aí. O Kalianoglu. Olha os resultados aí. Na partida o Manchester 4x0. Beleza. Agora vamos ver se tem alguma resposta do Neymar ali. A gente recebeu agora sim oferta pelo Kevlin. Esse eu vou vender mesmo. Vou aceitar aqui os 11 milhões. 31 anos. Mas eu vou tentar aumentar um pouquinho. Pelo menos uns 13 milhões aí. Ele não tá muito feliz no time mesmo. Até porque eu tirei ele do time titular. Mas vamos ver o que o Chelsea tá querendo pagar nele aí. E ele tá desapontado. Porque ele não começou a partida. Ele queria começar. Mas eu disse que eu não tava usando ele. Então não ia usado. Não ia colocar na partida. E vou avançar mais um tempinho. Veio ofertas aí. A gente recebeu. E eles aceitaram os 13 milhões aí no Kevlin. Beleza. Agora deixa eu ver se dá pra pegar o Neymar. Cadê o Neymar? Oferta aí. Aqui beleza. Vamos lá. Agora sim. A gente tem até dinheiro ali. Eu vou botar 280 milhões. E 10% por cada gol. E eu acho que pra lá pro Neymar tá bom. Também tá se valorizando muito pra cima da gente. Aqui agora o Tim. Ele quer entrar no lugar do Tropac. Deixa eu dar uma olhada aqui no time. Eu acho que ele é uma boa pra gente. Já tá até aqui ó. O Gedevage. Vamos dar uma ajeitadinha no time. Beleza. Acho que tá bem. A gente tá começando bem. Só vou mudar um pouquinho aqui. Vou botar o Kramer no lugar do Brent. Porque o Brent é um jogador novo ainda. E o Kramer tá muito bem. E eu acho que por enquanto ó. Também tem. O time tá bem. Vou avançar no tempo aqui. Pra ver se o Neymar aceita. Os 280 mil de salário. Não é possível o Neymar. Você quer o que cara? Meu Deus. Eu vou oferecer 300 mil. E vai ser minha última oferta pelo Neymar. Tá querendo muita coisa também. Que é 4 anos de contrato. Mas eu quero dar 3 ali. Podia ter aumentado. Mas vamos lá. Vamos lançar no tempo. Vou simular essa partida aqui. Porque gente. Nosso objetivo desse episódio é pegar o Neymar. E vamos ver aqui o que que dá. A gente consegue ganhar do Hanover. Perdemos. Não, hoje não tem muito problema. A gente vai ter que recuperar isso daí. Porque eu quero contratar o Neymar aqui com vocês. Cara. Nós vendemos um jogador aqui. É o Kevin. Beleza. Já não estava mesmo no time. Então. Achou. É. Vamos lá. Neymar. 320 mil. 15 gols. 15%. E 4 anos. Se você não aceitar agora, meu filho. Não vou querer mais você. É a última chance de você vir aqui vestir a camisa do nosso time. Está se valorizando muita coisa. E eu acho que você não está valendo isso tudo que você está querendo não. Ah. Agora aceitou. Na 322. A gente pagou muito raro dele. Mas. Faz parte. Agora a nossa partida vai ser contra o Bayern. O Neymar vai jogar contra o Bayern. E vocês vão ver aqui na série. É. A gente jogando contra o Bayern. Primeira partida. Partida muito difícil. Contra o favorito. É. Espero que até lá a gente já esteja com o Neymar no time. E eu acho que eu fiz uma besteira ali. Eu avancei. Deixa eu ver se eu aceitei. É. O Neymar. Sim. Agora tem que aceitar. Aceito. E vamos embora. Vamos ver se o Neymar entra ainda. Vai forçar a gente contra o Bayern de Munique. Beleza, galera. Então a gente vai estrear o Neymar aqui na série. Agora o time ficou legal. E ficou Caliano Gula no meio. É. Do lado. A gente tem o Neymar. Do outro. Velarabe. E na frente. O Ticharito. O time está bem legal. E beleza. Vamos aí para o jogo contra o Bayern. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Vou botar só os gols de novo aqui. Para vocês verem. Que o objetivo aqui. É. Claro. A gente está jogando as partidas. Mas eu quero estar montando um time legal com vocês. Então vou avançar aqui. E show de bola. Beleza, galera. A gente vai jogar fora. Lá no Allianz Arena contra o Bayern de Munique. Jogão. A gente empate aqui. É lucro para a gente. Mas vamos jogar para vencer. E a gente tem o Neymar como um reforço. E vai ser um grande reforço para a gente. O time está bom. O time acho que agora está acertado. A gente pode até ver mais alguns jogadores aí. Para outras posições. Mas eu quis gastar mesmo com o Neymar. Eu quis fazer o Neymar nessa série. E vamos embora. Vamos avançando aí. E vou mostrar de novo os gols para vocês aí. Quem sabe não aparecem os gols do Neymar. Olha o Neymar vindo. Falta nele, Júlio. O Júlio não deu nada. Olha a bola. Colou no Bender. Colou no Bender. Contou jogar ele no Neymar. Neymar vai pressionando. E olha a besteira que fez o zagueiro. Sobrou. Caliano Blue chutou. E o Neymar pegou. E ele fez o bloco. Mas agora eles ganham o gol. No meio do parque. Por interceptar aquele passe. do jogo aí. A ação continua agora com o Bayern Múnich. No começo da segunda half. Sebastián Roda. Olha o Bayern vem de novo. Miller. Miller cortou a zaga. Quase que corta errado ali. E agora? Olha o contra-ataque. Vem de novo. O Bayern corta a zaga. O Bayern de Múnich vai massacrando a gente. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa ali. Para sair o contra-ataque. Bolão, bolão. Olha o Belarabe. Cortou o Belarabe. Jogou a bola. Caiu no pé do Ticharito. Não conseguiu pegar. Robert Lewandowski. Arturo Vidal. É um... É um 3-kick contra o Bayern Leverkusen. Olha Neymar. Parte para cima, Neymar. Parte para cima, Neymar. Está vindo. Olha só, Neymar. Se mandando. Tentou jogar a bola. Ainda não pegou. E agora? Gotts. Vem de novo. Olha a bola. Olha o como. Pode sair o gol do Bayern. Parteu. Gol. Do Bayern. De Munique. O contra-ataque é fulminante. O Bayern de Munique conseguiu. Abriu o placar no finalzinho. A gente segurou bastante. Mas, enfim, a gente... O time ainda não está lá dos melhores, mas... A gente teve poucas oportunidades. Mas a gente vai melhorar esse time, com certeza. Olha a bola. Sobrou. Olha o Neymar. Neymar parte para cima. Quem sabe agora, Neymar? Quem sabe agora, Neymar? Partiu para cima. Ninguém segura o Neymar. Olha só. Pode sair o gol. Bateu. Daí defendeu. Jogadaça de Neymar. E acaba o jogo. A gente perde de 1 a 0. Foi até um bom jogo. Um bonito jogo. Mas, realmente, o Bayern de Munique conseguiu e mereceu a vitória. Mas, enfim, galera. Vou ficando por aqui. Se vocês estão gostando da série, não esqueçam de deixar aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, claro, se inscreva no canal para você ficar a paz de todos os notícias. Falou, galera. E até a próxima. E até a próxima.